Vamos abrir a palavra em Lucas capítulo 10. Nós vimos nas semanas anteriores que esse capítulo, o evangelista Lucas, ele teve sempre o cuidado, na maioria das vezes, de abordar um tema em cada capítulo. Nesse capítulo nós vemos que o tema é a salvação. No início do capítulo ele enviou 70 dos seus discípulos para anunciar a chegada do reino, anunciar a salvação àquele povo. Logo depois, a partir do verso 13, ele cobra o fato das cidades onde ele esteve, Corazim, Betissaida, Cafarnaum, não terem recebido a salvação que ele veio trazer, não terem se arrependido e por isso o julgamento dele seria maior ainda. Quando os discípulos chegam e mostram a alegria deles porque os demônios se sujeitavam a eles, ele diz para os discípulos, olha, não se alegrem porque os demônios sujeitam a vocês, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no céu. Quer dizer, ele ensina que a gente deve se alegrar pela salvação que a gente tem. E aí, logo a seguir, ele próprio se alegra com a salvação. Ele é cheio do Espírito Santo, se alegra no Espírito Santo pelo fato de Deus ter salvo um povo, ter rejeitado os sábios entendidos e ter dado a salvação aos pequeninos. Então, tudo isso fala da salvação. Agora, a partir do verso 25, nós temos duas histórias antes de terminar o capítulo. Uma é uma parábola e outra é um fato histórico. E nesses dois fatos, ele está falando de como o salvo deve viver. Então, até o versículo 24, ele fala a respeito da salvação e da gratidão que nós devemos ter por ser salvos. E agora, ele vai falar como o salvo deve viver. E nós dividimos isso nessa parábola do bom samaritano. Nós aprendemos que o salvo deve viver amando a Deus e amando o próximo. E aí, no verso 38, na história de Marta e Maria, nós aprendemos que o servo de Deus deve viver aos pés de Cristo, priorizando o Senhor acima de tudo. Então, essas duas histórias nos contam como devemos viver nós que somos salvos. Amando a Deus, amando o próximo e aos pés dele, priorizando ele acima de tudo. Então, vamos ver essa história da parábola do bom samaritano, a partir do verso 25. É uma história muito conhecida. Diz assim, Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Veja que o assunto continua, né? A pergunta dele é, o que eu faço para ser salvo? É isso. O que eu faço para ter a vida eterna? Outros fizeram essa pergunta. Aquele jovem rico fez essa pergunta. Exatamente a mesma pergunta. E saiu perdido. Não foi salvo. Nós não sabemos se esse aqui, como é que ele reagiu. Nós não sabemos. Mas, algumas vezes na Bíblia, algumas pessoas perguntam como podem fazer para ser salvas. Como, por exemplo, o carcereiro de Filipos, em Atos 16. Mas tem um detalhe aqui. Esse homem não estava sendo sincero. Ele não estava realmente interessado no que ele deveria fazer para ter a vida eterna. Por quê? Porque o texto diz que ele estava tentando o Senhor. no versículo 25. Ele perguntou tentando o Senhor. O que ele estava fazendo? A mesma coisa os fariseus faziam. Ele estava tentando fazer com que o Senhor respondesse alguma coisa errada para poder incriminá-lo de alguma forma, acusá-lo de alguma forma. Então, ele não estava, sinceramente, perguntando ao Senhor como ele poderia ter a vida eterna. Mas estava preparando algo para o Senhor. A gente não sabe exatamente o que ele queria, como ele queria pegar o Senhor. Esse texto não deixa claro. Mas ele queria alguma resposta que pudesse usar contra o Senhor. E o Senhor, com toda a sabedoria, fez com que ele mesmo respondesse a sua própria pergunta. Então, veja, era um doutor da lei. Doutor da lei eram os saduceus. Eles eram uma espécie de advogados também. Lembrem que em Israel, a lei que prevalecia sobre a nação era a lei de Deus. Não havia constituição. A constituição era o Velho Testamento. E as leis vinham do Pentateuco. Então, o advogado, o doutor da lei, o perito na lei, ele era também um religioso. Porque a lei era a lei religiosa, a lei de Deus. Então, era um homem que passava a vida estudando a Bíblia, copiando a Bíblia. Era um escriba. Normalmente, eram pessoas que tinham posses. E os escribas eram pessoas que, muitas delas eram saduceus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, nem em anjo. Eles não acreditavam nas coisas sobrenaturais. Eram céticos. Eram como os teólogos modernos, do final do século XIX para cá, que começaram a dizer que milagre não existe. Então, tudo que está na Bíblia é fantasia. Porque milagre não existe. Você sabe que existem teólogos assim. Pastores assim. Então, esse homem tentou Jesus perguntando o que ele devia fazer para dar a vida eterna. E o Senhor, com toda a sua sabedoria, joga a pergunta para ele. Não respondeu, jogou para ele. Olha o verso 26. Ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? Não é? Uma coisa importante aqui, o Senhor valorizava extremamente o Velho Testamento. O Velho Testamento era a Bíblia da época. Na época de Jesus não havia Novo Testamento. O último livro da Bíblia era Malaquias. Então, quando ele fala da Escritura, ele está falando de Gênesis a Malaquias. E ele pergunta para o homem, o que está escrito? Mostrando ao homem a importância da Escritura. O Senhor sempre tratou a Escritura de forma respeitosa e sempre usou a Escritura para resolver todos os debates. Interessante, porque ele era o Deus encarnado, ele poderia dizer, não, eu digo isso, eu digo aquilo, mas ele ia sempre na palavra, mostrando para a igreja, para o povo de Deus, que o que manda é a palavra. Ah, como eu faço para fazer isso? O que está escrito? Como é que eu devo me comportar na minha vida? O que está escrito? Devo eu largar o meu cônjuge e ir embora? O que está escrito? Todos os assuntos, nós devemos ir à palavra para tirar todas as dúvidas e nos submeter a ela. E ele perguntou para ele assim, olha, como é que você lê? Como você interpreta? Algumas vezes o Senhor falava assim para os saduceus e fariseus, vocês entendem o que lêem? Aquilo era uma ofensa para eles, porque eles se consideravam os peritos na lei. Eles eram tão peritos que eles perdiam o significado principal e ficavam se detendo em números de palavras, em métrica, em várias coisas que não têm nada a ver. Vocês sabem que a chamada cabala, ela vem do judaísmo, mas não do judaísmo desviado, que a cabala, como várias outras teorias, é aquele negócio de que dentro da Bíblia tem um significado oculto. Se você pegar uma letra dali, uma letra de cá, uma linha de cá, você descobre significados ocultos nas escrituras. Isso é um absurdo. Então, muitos usam a Bíblia de uma forma mágica, misteriosa, em vez de entender realmente o significado dela. Então, Jesus fala, o que você entende? Como você interpreta? Ainda mais que ele era doutor da lei, ele ensinava a lei para os seus alunos, ele era um professor professor de escola dominical, mais do que isso. Era um perito. Então, o senhor, muito assim, inteligente, fala, como é que você interpreta? Você está me perguntando o que você tem que fazer. Eu jogo para você a pergunta. O que você acha? E aí, a resposta vem no verso 27, respondendo ele, disse, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele cita a Deuteronômio 6, 5 e Levítico 19, 18. Ele cita dois textos da Escritura para resumir qual é a principal vontade de Deus para nós. é chamado por Jesus de o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre tudo e o segundo, amar o próximo. É interessante que nos outros evangelhos há também um debate desse com outro estudioso e quem dá essa resposta é o próprio Senhor. Aqui, quem deu a resposta foi o homem. A resposta dele foi a seguinte, olha, a lei diz que você viverá e terá a vida eterna se amar a Deus de toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, a mente e ao teu próximo exatamente como a si mesmo. O Senhor disse no verso 28, disse-lhe, respondeste bem, é isso, faze isso e viverás. As pessoas ficam meio confusas com essa passagem, outras que falam dessa forma, que parece que o Senhor Jesus está ensinando uma salvação pela lei, que ele está ensinando que a gente consegue a vida eterna dependendo do nosso comportamento. parece que é isso que o Senhor está dizendo, porque ele falou para o homem, disseste bem, faça isso e viverás. Mas será que o Senhor estava ensinando o caminho da salvação pelas obras, pela lei, como muita gente pensa? Infelizmente, tem muito crente que pensa que no Velho Testamento a salvação era pela lei e no Novo Testamento a salvação era pela graça. não há nada mais errado do que isso. A salvação sempre foi pela graça. A lei nunca salvou ninguém. A Bíblia é clara em afirmar isso. Então, o que o Senhor está fazendo aqui? Ele está explicando, realmente, Deus disse que se nós amarmos a Ele de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos, nós viveremos, nós teremos a vida eterna. Só tem um detalhe, ninguém consegue isso. A lei de Deus sempre teve aquela questão do pacto das obras. Adão, aqui estão todas as árvores do jardim. Tem esta aqui, conhecimento do bem e do mal. Se você comer dela, morrerá. Era o pacto das obras. Adão, estou te dando tudo. Só tem isso aqui que você não deve comer. Você não deve me desobedecer nesse ponto. Era o pacto das obras. Enquanto Adão obedecesse, ele viveu, viveria. Chegou um certo momento, que a gente não sabe se foi séculos depois, de repente, ele viveu séculos antes de acontecer a queda, o pecado. Chegou o momento que ele desobedeceu. Então, o ser humano que era sem pecado, falhou na aliança das obras, na aliança da lei. Agora, você imagina se Adão, que não tinha pecado, caiu, quanto mais nós somos descendentes dele e somos pecadores. Então, o Senhor estava fazendo aqui a mesma coisa que ele fez com o jovem rico. Lembra? O jovem rico falou assim, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele falou assim, guarda os mandamentos. Ele falou assim, quais? Não, não terás outros deuses diante de mim, não farás mais escultura. E foi citando, aliás, perdão, ele citou a segunda tábua, honrará teu pai e tua mãe, não cobiçarás, isso e aquilo, aquilo outro. E aí, ele falou assim, todas essas coisas tenho guardado desde a minha mocidade. Aí, o Senhor, o Senhor pensou assim, o que é isso? Tá bom, você guardou tudo, então, você é sal pelas obras, você é bom mesmo, tá bom. Então, vou te dar um mandamentozinho só, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e vem e segue. Ele tinha dito que amava o próximo como a si mesmo, mas não conseguiu vender coisas para dar para os outros. Ele tinha dito que amava a Deus acima de todas as coisas, mas não conseguiu seguir a ordem que o Senhor Jesus deu para ele largar tudo e segui-lo. Então, ele desmascarou o rapaz e ele saiu triste porque ele possuía muitos bens e ele amava mais os bens do que a Deus. o Senhor, ele quer chegar a esse ponto, ó, faz isso e viverá. A ideia dele, que é a ideia da lei, a Bíblia ensina que a lei, ela nos leva ao Evangelho. Deus nunca teve a intenção de colocar uma lei que pudesse ser obedecida, que ele sabia que seria impossível. A lei foi posta, segundo Gálatas nos diz, por causa das transgressões e também a lei nos serve de aio, em Gálatas fala, quer dizer, de tutor, de mestre, que nos leva a Cristo. Um puritano disse que a lei é como uma agulha que fura o tecido carregando nela o Evangelho que costura. Então, a lei fere, a lei mata e o Evangelho vem e cura e dá vida. Então, o que que o Senhor esperava daquele homem? Quando ele falou assim, faça isso e viverá, o que que aquele homem devia dizer? É, Senhor, mas eu não consigo. Eu não consigo amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha mente. Eu não consigo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Na verdade, eu sou um egocêntrico e eu estou no centro, não Deus, eu sou egoísta. eu estou no centro e não o meu próximo. Então, a lei era sempre para levar a pessoa a entender o seu pecado e buscar a graça. Era para ele chegar para Jesus e falar assim, sim, mestre, esse é o caminho, mas eu não consigo, ninguém consegue. Mas só que os judeus achavam que eles conseguiam. esse foi o erro dos judeus e o erro de toda a humanidade, achar que consegue agradar a Deus, achar que Deus vai olhar para você, para mim e dizer, ah, tadinho, ele não é perfeito, mas não é que ele é bonzinho? Eu vou salvar ele que ele é bonzinho. Não, não vai. Pela lei, não. Pelas obras, não. só pela graça. Então, esse é o ponto, tá? Deixa eu repetir para vocês. A lei diz, obedeça a Deus de forma completa e perfeita o tempo inteiro e você irá para o céu. A lei diz isso, só que ninguém consegue. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. Entenderam? Guarda isso no coração porque esse negócio de lei confunde. A lei nunca foi para salvar ninguém. A lei foi para controlar as transgressões e para mostrar aos homens o quanto eles são pecadores. Quando você lê os dez mandamentos, você que é cristão, o ímpio, coitado, tá sem, é causa perdida, só a graça de Deus mesmo, só Cristo. O ímpio consegue olhar para os dez mandamentos e dizer que tira de letra. você que é cristão, quando você lê os dez mandamentos, o que você sente? Sente vergonha. Você olha para os dez mandamentos e fala assim, nenhum deles eu guardo. Nenhum deles. Alguma vez, algum ser humano amou a Deus de todo o seu coração? Nunca. Só um ser humano, Jesus, que é um ser humano. Ele amou a Deus de todo o coração. Então, ele faça isso e viverá. Para você ver a mentalidade daquele homem, olha o que ele vai fazer aqui. Ele não se ligou no amar a Deus, ele focou no amar o próximo. E aí, olha só o verso 29. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Olha aí. Veja como Lucas narra para mostrar que aquele homem, ele se auto-justificava. A Bíblia fala de uma coisa que é a auto-justiça. E a auto-justiça é que leva as pessoas a não serem salvas. É o que eu acabei de falar. Eu sou bom. Tá bom, eu não sou tão bom assim, mas eu sou bom o suficiente para o Senhor me aprovar. A auto-justiça. quer dizer, ele querendo livrar a sua responsabilidade, ele querendo não ser pego em qualquer tipo de erro ou de falha, ele querendo apresentar a si mesmo como uma pessoa guardadora da lei, ele pergunta quem é meu próximo? Por que ele fez essa pergunta? Talvez ele estivesse preparando alguma armadilha nessa pergunta. Mas para o judeu, quem era o próximo? para o judeu. Para o fariseu, o próximo era praticamente outro fariseu. Para os religiosos mais rígidos, os outros religiosos mais rígidos eram o seu próximo. Para a maior parte dos judeus, pelo menos o seu próximo era outro judeu, que não fosse publicano, nem prostituta. era o próximo dele. Então, eles usavam algumas passagens da Bíblia, como o Salmo 139, quando Davi diz que ele odiava o ímpio com todo o seu coração e aborrecia o pecado. Davi está falando de uma coisa, mas eles interpretaram de outra forma e eles simplesmente consideraram que o próximo deles eram seus familiares, os religiosos que viviam na presença, viviam na segunda lei e só. Só. Então, eles, amarás o teu próximo. Mas quem é o meu próximo? Meus amigos. Quem é o meu próximo? Meus irmãos da igreja. E olha, depende dos irmãos, viu? Aqueles irmãos mais bacanas mesmo que eu gosto, irmão do peito mesmo, esse que é meu próximo. era a ideia deles. E os outros? Ah, os outros eu os odeio com ódio completo. Ainda citava o Velho Testamento. E eu não tenho nada a ver com... Quem não era próximo para o judeu? Gentios, que eram os estrangeiros, era chamado de cães, os publicanos, as meretrizes, eram quem não era próximo deles. E aí, meus irmãos, o Senhor, como sempre, na sua magistral sabedoria, Ele vai dar uma aula para aquele doutor da lei e para nós, no mundo todo, do que é realmente o amor ao próximo. Ah, essa história fala sobre amor ao próximo, fala sobre o dever que todos nós temos, como nós devemos viver. Veja bem, versículo 30, diz assim, e respondendo, Jesus disse, então, a parábola foi contada para responder quem é o meu próximo. Respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém tinha alguns mil metros de altura, era bem alto lá. E a descida, Jerusalém para Jericó era mais ou menos 60 quilômetros, e a descida de altitude era 1 quilômetro. Então, por aí você vê, eram mil metros de descida, em 60 quilômetros. Então, você vê que a descida era muito íngreme. E era um solo rochoso, cheio de penhascos e de buracos e cavernas. Era muito difícil aquele caminho que existe até hoje. E, por causa da dificuldade, era muito fácil se esconder assaltantes dentro dessas cavernas, dessas pedras, desses buracos. Era uma estrada muito perigosa, era um caminho que era conhecido a sua fama de ser um lugar realmente de grande perigo, onde havia muitos assaltos. Então, ele está contando algo que todo mundo já conhecia naquela época. Agora, nota o seguinte, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então, descer é de Jerusalém para Jericó. Subir é Jericó para Jerusalém. Então, aqui ele está descendo e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, tiraram tudo que ele tinha e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto, quase morto. Então, o homem vinha e o interessante é que o Senhor Jesus não fala nada a respeito do homem, fala a respeito de quem vai passar, mas não fala a respeito do homem. nem sequer fala se o homem era judeu, mas a gente deixa, ele parece que queria deixar subentendido isso, que era um homem judeu, mas podia ser um homem de qualquer nacionalidade, mas provavelmente era um judeu. E ele ficou lá todo arrebentado, quase morto. Diz o verso 31, e, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo o sacerdote e, vendo, passou de largo, quer dizer, passou do outro lado da estrada e passou e foi embora. Aí, algumas pessoas que conhecem a Bíblia dizem assim, peraí, a Bíblia proibia o sacerdote de tocar em morto e depois servir no templo, não podia. O sacerdote que tocasse algum cadáver estava impuro para o serviço no templo, só que o pessoal não percebe que ele estava descendo, é o que o Senhor fala. então, se ele estava descendo, ele estava saindo de Jerusalém para Jericó, o que significa que ele estava saindo do trabalho e nada impedia que ele tocasse no morto. Se é, ele deve ter pensado, talvez, deve estar morto, o que acontece? Ele poderia tocar no morto e depois ficar um certo tempo de purificação, que não ia atrapalhar em nada dele, porque ele estava indo, provavelmente, para casa. Ele já tinha deixado os pedientes. Se ele usou essa lei para dizer que não podia tocar naquele homem, ele usou erradamente. Ele sabia que ele podia tocar, mas aí ele passou batido pelo outro lado, né? Nota essa questão, o Levita vai fazer a mesma coisa? Passou longe, gente. Por que passou longe? Porque quando a gente passa perto, né? a gente olha e aí a gente pode acabar se compadecendo, se envolvendo. E ele não queria isso, ele passa bem longe. O sacerdote, gente, o sacerdote na época era como se fosse o pastor hoje. O pastor não é sacerdote, tá, irmãos? O sacerdócio é o universal dos crentes, todo crente é sacerdote de si mesmo e nós temos um sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor não é sacerdote, é um erro, os católicos cometem esse erro e evangélicos também, acham que pastor é sacerdote, não é. Mas na questão do posto, da importância, da liderança, é como se fosse, porque só havia naquela época levita sacerdote e sumo sacerdote. Então, está aqui, o sacerdote, vamos dizer assim, o pastor passou bem longe. Verso 32, de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. O levita é como se fosse o diácono, que o levita era da família de Levi, mas não era descendente de Arão, então eles não ofereciam ofertas de sacrifício, não realizavam as cerimônias, eles eram auxiliares, como os diáconos. Também passou bem longe. O que significa isso aqui? São pessoas que não querem se comprometer, não querem correr risco algum. Olhem as pessoas, elas estão com problemas, mas que elas resolvam seus problemas. é o egoísmo. Então, os dois mais respeitados membros dos judeus não fizeram absolutamente nada e o homem morrendo. No verso 33, mais uma vez o Senhor surpreende todo mundo, que aqui se esperava que ele agora fosse falar assim, e um judeu, porque a ideia é sacerdote, levita, agora o Senhor vai falar de um judeu que não era nada mais que ajudou. não, não vai. O que ele vai falar aqui, ofende profundamente os judeus. O Senhor gostava de fazer isso, de falar coisas que ofendiam profundamente, para chocar mesmo, como foi a história do, da história do rico e do Lázaro, que ele colocou o mendigo no céu e o ricaço no inferno. Aqui também ele vai fazer o grande vilão dos judeus se tornar um herói, que é o samaritano. Olha lá, mas um samaritano, quando ele falou samaritano, o pessoal já ficou furioso. Um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Gente, samaritanos e judeus se odiavam. Para você que não sabe de onde surgiu os samaritanos, está escrito lá em Segunda Crônica, Segunda Reis, depois que a Assíria destruiu as tribos do norte e levou um bocado de gente embora para o cativeiro na Assíria, eles pegaram estrangeiros e colocaram onde os judeus habitavam. E aí ficou uma mistura de judeus estrangeiros e os estrangeiros trouxeram seus deuses e eles começaram a fazer uma miscigenação, que é uma mistura de religiões, mais ou menos igual é no Brasil. Misturaram tudo de forma que o samaritano, que vivia na Samaria, perdeu a identidade, deixou de ser um ortodoxo, um fiel à Escritura, abandonou completamente o caminho do Velho Testamento. O samaritano só acreditava no Pentateuco, só para dar ideia para vocês, e não aceitava que a adoração era no Monte Sião, mas era no Monte Jerizim, porque aquela mulher samaritana conversou com Jesus em João 4. Então, eles se odiavam. naquela época, quando Esdras e Neemias vieram para reconstruir Jerusalém, os samaritanos vieram. Ah, nós queremos ajudar aí, aí eles foram lá nos registros, não, senhor, vocês não estão aqui nos registros da descendência, vocês não vão participar com a gente, eles voltaram furiosos. E desde aquela época surgiu esse ódio entre judeu e samaritano, quando Jesus vai falar com a mulher, ela fala assim, como é que você, sendo judeu, fala comigo, seu samaritano? Samaritano, porque eles não, nem sequer podiam sentar juntos. Vocês se lembram, eu falei há pouco tempo, quando Jesus quis passar para Samaria, e eles disseram não, barraram ele. E aí, João e Tiago pediram para o Senhor mandar fogo do céu, para consumir o samaritano, Jesus falou, você não sabe o que vocês estão falando. Eles se odiavam, não era só o judeu que odiava o samaritano, o samaritano odiava o judeu. E agora, ele vai falar de um samaritano que tem compaixão pelo judeu. Algo assim, inimaginável. Ele se moveu de íntima compaixão. Você já reparou que essa expressão, moveu-se de íntima compaixão, é a mesma expressão usada quando Jesus ia curar alguém, ele via alguém doente, ele se movia de íntima compaixão. Então, disse assim, no verso 34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. O homem fez tudo por um inimigo dele, que ele sabia que era judeu, e uma pessoa que ele não conhecia. Essa é uma lição que ele dá àquele doutor da lei, mas é uma lição que ele dá a todos nós. Como o cristão deve viver? amando de tal forma, e quando ele presenciar alguém caído, necessitado, e precisando de ajuda, ele tem que ajudar. A não ser que ele não tenha como ajudar, mas, estando ao seu alcance, ele tem que ajudar. E mesmo que ele não tenha como ajudar em uma situação global, mas ele tem que chegar lá junto, e conversar com a pessoa, e levantar, e ajudar. Aí você pensa isso de uma forma geral, tem um parente seu que está caído, você tem que ajudar. Tem um irmão na igreja que está caído, e não é só financeiramente, emocionalmente, você tem que ajudar. E não é só o pastor, você, todos nós, nós não podemos fazer como o fariseu, como o sacerdote, o levita. Nós não podemos passar de longe, olhar um irmão, precisando, e fazer vista grossa. Não podemos. João fala na sua carta, nós que temos os bens desse mundo, se virmos o irmão nosso necessitado, e fecharmos o coração para ele, como é que nós amamos alguém? Nós amamos de palavra, de boca só, não de verdade. Porque o amor se manifesta mais em atos do que em palavras. é aquela história, aquele marido dedicado, que traz flores toda semana para a sua mulher e diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo, a semana toda, e trai ela. Eu conheci gente assim. Trai ela toda semana. E, ao mesmo tempo, traz flores e diz que ama. Isso é uma covardia, uma cretinice. E é o que a gente não pode fazer. Ah, eu amo, eu amo, eu amo, mas aparece alguém precisando, você sai fora. A gente precisa fazer o que a gente pode. É claro que existe situação que foge e é o que a gente pode. Existem situações mas nós temos que tentar fazer alguma coisa e principalmente orar. Mas, está lá junto. Fazer o que puder. Lembra do que Jesus falou? Tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Estava nu, não me vestisse. Estava doente, não fosse visitar. Estava preso, não fosse me visitar. Quem são essas pessoas que vão ficar do lado esquerdo e vão para o inferno? Então, o crente não pode ter essa acusação sobre ele. A não ser que ele não saiba. Eu, por exemplo, eu sou pastor. Se eu não sei o que você está passando, como é que eu vou poder fazer alguma coisa? Mas, se eu sei e deixo para lá, eu vou ser responsabilizado. Não posso. Você também não. Não é questão só de pastor. Se você observar alguém caído, tenta ajudar. Essa é a nossa obrigação. Especialmente os irmãos. A gente sabe que tem pessoas que não dá para ajudar, pessoas viciadas em droga ou alcoólatras de tal forma que você tenta, mas não tem como. Só um milagre ou alguma clínica, algum tratamento, alguma coisa que está além do que você pode, mas você tenta fazer alguma coisa. Mas tem vários outros casos que dá para fazer. Você não tem que ter nojo. imagina aquele samaritano chegou, viu um corpo ensanguentado, sujo, arrebentado, ele não teve nojo. Ele foi lá, sujou as mãos, gastou seu dinheiro, dois denários, eram duas diárias de um trabalhador. Investiu, ó, deixa ele aí quando eu voltar, se ele não tiver melhorado, deixa ele aí, eu pago tudo quando eu voltar. Que coisa maravilhosa. Essa generosidade é que precisa estar no nosso coração, mas o mundo é tomado pelo egoísmo e o mundo evangélico está parecido. Hoje, quando a gente fala assim, ó, igreja, quem sabe, a gente podia ajudar, não, não ajudar, não. Não, a gente podia ajudar financeiramente, não, não, não pode, não. hoje tem uma lei no mundo que é proibido ajudar alguém financeiramente, parece que é, não, não, não pode. Uma coisa incrível que está acontecendo hoje. E aí, o Senhor vai se dirigir àquele homem, olha o versículo 36, qual pois desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Quer dizer, você está se preocupando em qual é o seu próximo? Mas o seu próximo é qualquer um, até o seu inimigo. é qualquer um que você vê que está precisando. O Senhor disse, ame seus inimigos. Então, o Senhor deu uma lição àquele homem e disse para ele que ele não tem que ficar escolhendo quem ele vai ajudar. É assim que a gente age de vez em quando, ou quase sempre. Ah, eu vou ajudar esse aqui. Ah, esse aqui não. Ah, esse aqui eu vou ajudar. Esse aqui não. Esse aqui eu vou ajudar. Esse aqui merece. Esse aqui não merece. Já pensou se Deus fizesse assim? Não, esse aqui não merece, esse aqui também não, esse aqui também não, também não, também não, também não, também não, nenhum ser humano seria salvo. Às vezes a gente fala assim, poxa, já ajudei fulano, mas ele é tão mal agradecido, nunca me agradeceu, e agora está precisando de novo. Eu não vou fazer nada por ele. Veja o versículo 37, ele perguntou, qual foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele lhe disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois Jesus, vai, faz da mesma maneira. Para de ficar selecionando, para de ficar preocupado apenas com o seu grupo, mas realmente ajude a qualquer um que precisar. Não se fala se aquele homem se arrependeu, se ele creu, se ele foi salvo, nada mais, para dessa forma aqui. mas a gente que é cristão, a gente, olha, essa palavra para a gente também, vai e faça da mesma maneira. É claro que tem pessoas que se aproveitam, é claro que tem pessoas que não, tem mau caráter, claro que tem pessoas que deitam na sopa, claro, a gente sabe disso, mas a gente tem que saber avaliar. E o caso desse homem foi uma emergência, uma emergência. Não foi um deitão que resolveu viver as custas dos outros sem trabalhar, porque, quanto a isso, a Bíblia diz, aquele que não trabalha também não coma. Tem uma lei para isso. Terça-lhe licença, o pessoal estava deitando na sopa, o Paulo falou, ah, é? Quem não trabalhar não tem direito a comer. pronto. Mas aqui é um homem numa emergência. É diferente. Mas a gente tem que ter como regra e princípio tentar ajudar as pessoas em qualquer situação que for, mesmo que não seja uma emergência. E aí, então, a gente deve viver amando a Deus e amando o próximo. Nunca vamos conseguir de forma perfeita, mas é esse o alvo que a gente tem que tentar. vencer o egocentrismo e o egoísmo. E agora vem a história muito conhecida, no versículo 38, de Marta e Maria, que fala a nós a respeito de prioridades e a respeito de dedicação a Cristo e a sua palavra. Olha a história. Uma história tão simples, mas tão profunda. Verso 38. Aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Veja, Marta servia o Senhor preparando o almoço. Tudo indica que ela não estava preparando um almoço simples, mas estava preparando um baita banquete pelo trabalho que ela estava tendo, pela ansiedade, pelo sufoco, pelo desespero. A família não devia ser uma família pobre, era a mesma família de Lázaro. O Senhor sempre parava por lá e ela devia ter empregadas, talvez até servos e servas. É tudo uma especulação, mas o fato é que ela se sentiu sobrecarregada e se aborreceu pelo fato da sua irmã está, segundo a visão dela, parada lá à toa. A ideia dela era essa. Ah, minha irmã está aí à toa e eu estou trabalhando aqui e tudo atrasado e o pior, o Senhor também está deixando um negócio desse. É isso que ela fala, olha aqui. Verso 20, 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. isso acontece muito com mulheres, elas ocuparem tanto com os serviços, tanto da casa quanto o serviço fora, que elas simplesmente não conseguem tempo para orar, para ler a Bíblia, para nada. Então, estava lá ela distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? diz-lhe, pois, que me ajude. Aqui há um certo tom de insolência. Ela estava chateada com a irmã e com o Senhor, porque o Senhor, segundo a visão dela, não devia admitir uma coisa dessa, que a irmã dela ficasse lá à toa, né, e ela se esgoelando para fazer o banquete. é uma coisa assim, irmão, a gente comete muito esses erros. Toda vez que a gente fala com o Senhor ou pensa a respeito do Senhor, como se ele tivesse cometido alguma falha, a gente está pecando beirando a blasfêmia. Quando a gente diz assim, poxa, mas por que o Senhor não fez isso assim? Por que eu pedi isso e não aconteceu? Por que o Senhor está agindo dessa forma? Por que o Senhor não está me respondendo? Por que o Senhor isso e por que o Senhor aquilo? Ele sabe o que faz. Nós é que não sabemos o que dizemos. Como é que nós podemos discutir com Deus? Como é que a gente pode achar que é mais inteligente do que Deus? Ela não tinha como falar dessa forma com o Senhor. Não podia. Depois, ela podia conversar com a irmã dela, mas ela não tinha o direito de falar daquela maneira com o Senhor, repreendendo ele, como se ele estivesse errando. É o que a gente faz muitas vezes. Aí, ela vai receber a repreensão. Uma repreensão carinhosa, mais uma repreensão. Respondendo, Jesus disse, verso 41, Marta, Marta. Toda vez que Deus fala duas vezes com alguém, o negócio está meio complicado. tem várias vezes disso na Bíblia, Deus repetiu o nome de um servo dele duas vezes, é porque ele está chamando assim, para a pessoa, para a reflexão mesmo. É como se ele estivesse dizendo, Marta, você não sabe o que está dizendo. Marta, você não está agindo como deveria. Marta, Marta. Primeiro problema de Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Esse é o problema de Marta, das mulheres e dos homens. Nós estamos sempre ansiosos e cansados com muitas coisas. As pessoas dizem que esse tempo, essa vida moderna, é uma vida que nunca houve até hoje. É um corre-corre. Tudo sai na hora, tudo tem que fazer na hora, tudo tem que resolver na hora. Isso deixa as pessoas cansadas, ansiosas, preocupadas, agoniadas e o Senhor fala, Marta, você está envolvida com muita coisa, você está fazendo mais do que você pode fazer. Você está carregando um fardo pesado que vai além do que você pode suportar. Isso está te cansando, está te deixando ansiosa. por exemplo, quando já conversei com muita gente assim, que tem uma preocupação pela família, eu vi gente morrer por causa disso. E morreu e a família ficou. Continuou vivendo, fazendo as mesmas coisas e a pessoa morreu, literalmente morreu. porque o Senhor nos ensina a não ficar ansiosos com coisa nenhuma e nos ensina a colocar as coisas todas diante dele, lançar o nosso fardo sobre ele. Nós não podemos salvar nossa família, nós podemos falar com Deus, nós não temos como nos responsabilizar de uma forma total e definitiva por todo o mundo, não tem como carregar esse peso. e Marta estava concentrando a sua vida em coisas secundárias. Por mais que seja importante cuidar da casa, o mais importante é o que ele vai falar aqui. E é claro também, por outro lado, a pessoa não pode, por exemplo, como eu já vi acontecer, a pessoa deixar de passar a roupa do marido, deixar de fazer o jantar, e dizer que estava orando o dia todo. É claro que isso não pode acontecer. temos os dois compromissos, temos que equilibrar as coisas, mas Marta só estava pensando nisso. E ela diz, o Senhor diz o seguinte, se você está cansado e ansiosa com muitas coisas, você está errada, toda vez que a gente fica cansado demais, ansioso demais, querendo tomar tudo ao mesmo tempo, a gente está errado, e aí vem o verso 42, mas uma só é necessária, olha aí, Marta, está preocupado com várias coisas, mas uma só é que devia estar preocupando você, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, Marta, coisa mais importante da sua vida, é estar aos meus pés ouvindo a minha palavra, é ter comunhão comigo, mas você está gastando todo o tempo que eu estou aqui preparando um banquete para mim que nem era necessário, o Senhor Jesus sempre foi tão simples, que se botasse lá um punhado de batata para ele com alguma coisa, ele comeria satisfeito, mas tudo indica que ela estava preparando algo com toda boa intenção, gente, toda boa intenção, só que a vida dela parecia ser uma vida hiperativa, sabe aquelas pessoas que não conseguem parar para ler a Bíblia, pessoas que não conseguem parar para orar, é para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, se senta, dorme, o Senhor fala, você está vivendo para tudo, menos para o que é o principal, o que é o principal? Bíblia, oração, sentar aos pés de Cristo, estar aos pés dele, escolhendo a melhor parte, a melhor parte é ele, é ele, e Marta, infelizmente, Marta, você está errada, você está perdendo a única coisa necessária, eu creio, irmãos, que isso é uma palavra para 99% dos crentes hoje, porque o número de crentes que lê a Bíblia com seriedade e que ora com seriedade é muito pequeno, reduzidíssimo, porque a gente está, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e quando encontra um espaço, vai para o Facebook, WhatsApp, Instagram, televisão, vai bater papo, vai fazer não sei o que, e o Senhor, nada, a melhor parte, irmão, a boa parte, Marta estava ansiosa e preocupada, e Maria estava tranquila e deslumbrada, ouvindo as palavras do mestre, se nós estamos ansiosos e cansados com muitas coisas, vamos dar uma pausa diariamente, vamos tirar um tempo diariamente, para a gente sentar tranquilamente com o livro aberto na mão, e com os olhos prontos a se fechar em oração, isso é vida, vida espiritual, nós temos um maravilhoso salvador que quer ter comunhão com a gente, e a gente só faz é trabalhar, trabalhar, estudar, brincar, divertir, correr para lá e para cá, perder tempo, Paulo diz lá em Efésio, remindo o tempo por quantos dias são maus, mas em vez de a gente resgatar o tempo, economizar tempo, usar o tempo de forma responsável e sábia, não, a gente estamos conversando, quanto tempo, uma hora, mais conversa, quanto tempo, duas horas conversando, uma maravilha, três horas conversando, mas, e o Senhor? A gente vê um filme, duas horas de filme, e depois vê outro, mais duas horas de filme, e não consegue ler a Bíblia dez minutos, Marta, Marta, o que que acontece? a gente fica ansioso, cansado, eu não sei se você já passou por isso, eu passo por isso, eu estou cansado, vou distrair um pouquinho a minha cabeça agora, eu vou ver um filme, sei lá, tá, assista o filme, primeira coisa, eu vou buscar o filme, 300 filmes até achar um decente, achar um que mereça ser assistido, aí estou lá assistindo, acaba, vem aquela sensação assim, e aí? tá feliz que ele viu o filme? Não, adiantou alguma coisa isso? Não, aí você vai para a palavra, para a oração, isso é que é vida, isso é gostoso de verdade, você entendeu? As coisas do mundo são uns docinhos bem mal feitos, agora as coisas de Deus, a palavra é doce como mel, mas aí você vai, se delicia, mas aí daqui a pouco, você desiste de novo, e volta a comer uns docinhos ruins do mundo, sabe o que quer dizer isso? O crente não tem como ele ter felicidade, prazer no mundo, ele tenta, mas não consegue, ele fica com aquele gosto amargo na boca, meio sem jeito, o crente, poxa, é, meu dia hoje foi muito mais ou menos, não passei aqui, vi isso, caramba, aí você tem um momento com Deus, fala, ah, isso é que é vida, só que a tua carne, não quer, o espírito quer a carne, não, então, meus amados, vamos aprender com Marta a não ficar ansioso, e a coisa que tem é uma pessoa ansiosa, e a chamada doença do século, desde o século XX, século XXI, vai por aí afora, e não vamos ficar cansado com muitas coisas, vamos cuidar só daquilo que é realmente fundamental, aquilo que é fundamental, e deixar tempo para ficar aos pés do Senhor, porque se a gente, olha, a gente tem que tomar muito cuidado, se a gente não gosta de estar aos pés do Senhor, se a gente não gosta de ouvir Ele falando, então, a gente corre o perigo de não ser crente, a gente tem que gostar da palavra, gostar de ouvir, de ler, se não houver esse gosto, pode ser que a gente não tenha nascido de novo, então, vamos fazer igual a Maria, não é para passar o dia todo, cada um tem suas responsabilidades, mas, separar sempre um momento do dia, e um bom momento, não é cinco minutos, não, um bom momento, para estar lá aos pés do Mestre, e aí você usa a tua imaginação, quando você abrir a Bíblia, imagina que você está na frente do Mestre, e você está mesmo, só que a gente não pode ver com os olhos, mas imagina que você é igual a Maria, está lá sentado, e o seu Mestre está te falando, que você sinta o prazer, e a alegria que Maria, com certeza, sentiu, então, como é que o crente deve viver? Amando a Deus, com todas as suas forças, amando o próximo, como a si mesmo, algo impossível, de forma perfeita, mas, a gente tem que se esforçar, o melhor que a gente puder, para fazer isso, e, vivendo aos pés, do Senhor, e não, ansioso, e cansado, com várias coisas, vamos tranquilizar a nossa mente, deixar Deus trabalhar, entregar, os nossos, dilemas e confusões, aos pés do Senhor, e saber que a gente, não pode resolver tudo, quem resolve, é o Senhor, vamos orar, obrigado Senhor, pela tua palavra, nós cremos, fielmente, que a tua palavra, quando é exposta, é o próprio Senhor, quem fala, porque, é a tua palavra, o Senhor, falou conosco, nessa noite, resta-nos a Deus, te obedecer, ajuda-nos, realmente, a viver uma vida, de amor, e uma vida, aos teus pés, meditando, na tua palavra, ouvindo a tua voz, e falando contigo, em oração, aos que estão, cansados, e ansiosos, que o Senhor, possa, nesse dia, nessa noite, aliviar, trazer tranquilidade, paz, e saber, e saber, que nós, não podemos, resolver, os problemas, do mundo todo, e entregar, tudo, nas tuas mãos, lancemos, o nosso fardo, diante do Senhor, é o que diz, a tua palavra, obrigado Senhor, por tantas lições, maravilhosas, mas, não nos deixa, deixar, de aplicar, essas lições, vamos, que nós, possamos Senhor, viver, segundo, a tua vontade, em nome, do Senhor Jesus, amém.